Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui com vocês galera, Bruno Alain, para mais um vídeo. E olha só galera, entrei aqui na sessão e já caí com os lobos galera. Olha só quantos lobos na sessão galera. 4 lobos, olha só. Lobo Granadeiro, Lobo Bipolar, Lobo Yakuza e Lobo Punk galera. Bruno Alain sozinho aqui na sessão. Será que eu saio? Será que eu não saio? Os caras devem estar muito zoados comigo hein galera. Mas eu já estou sabendo que Lobo Bipolar e Lobo Yakuza são hackers, beleza? Mas então galera, não clico nem assim. Vou sair da sala, vamos nessa. Opa, olha só galera. Não precisei nem sair. Os caras já me puxaram para fora. Que que é isso velho? Olha só como é que é esse comando velho. Ou é o Lobo Bipolar ou é o Lobo Yakuza. Mas tudo bem, vocês querem brincar galera? Vocês querem brincar a gente está aqui. Vamos brincar galera. Só que é o seguinte, sem bala kill, sem good mode, beleza? Papai está aqui sozinho na sessão contra quatro dos lobos. Pode vir para cima velho. Papai está aqui, papai não corre não. Já que vocês me tiraram do meu apartamento, estou aqui. Estou no aguardo galera. Vamos descer do jato. Tem três no jato e um no chão galera. Olha só. Olha como é que os caras são velho. Querem ficar tirando o killzinho de jato. Mas beleza. É isso aí, vamos nessa. Os caras querem né velho. Fazer o que? Vamos brincar. Os caras não tem coragem de descer do jato. Olha, já foi um ali ó. Papai domina mano. Não tem jeito. Olha, quase que o outro vai também aqui. Ei mano. Papai domina, papai domina. Olha lá ó. Oh, caramba. Olha aí ó. Lobo bipolar aí ó. Beleza. É isso aí mano. Tamo aqui. Acho que vocês devem estar com muita sede de me pegar né velho. Papai tá aqui sozinho na sessão. Não tem coragem de descer do jato pra vir pegar o papai. Velho, não tenho culpa se o membro de vocês são ruim velho. Pegou taca. Não adianta vir ficar com raivinha não. Que vai ser só motivo pra mais vídeo pro canal. É isso aí galera. Vamos lá. Vamos esperar eles descerem do jato aí ó. Papai tá aqui. Já falei. Olha, quase vai. Quase vai esse hein. Ó, o único que tá tendo coragem de vir pra cima aqui é o Yakuza. Que é a Haki ó. O top bipolar me pegou aqui de novo. De jato. Mas beleza. Vamos lá. Até vocês polícia. Boa Lobo Punk. É isso aí. De jatinho. Pode matar velho. Jato pra mim não quer dizer nada. Meu negócio é no chão. Ó aqui ó. Aqui tá vindo um ó. Papai tá aqui ó. E olha quem é. Lobo Granadeiro. Vai morrer lobo. Ó. Vai morrer. Eu falei. Não vem desse jeito não. Passa aqui. Tu apanha velho. Esse granadeiro aqui é o único que tá no chão aqui. Sem ser hacker. Que o outro é Yakuza. É hacker. Esse granadeiro aqui vai pegar pé hein granadeiro. Se vier desse jeito. Não vem assim não. Passa. Tô só te avisando. Aqui não pica pau. Tu arrebenta o teu bico velho. Ei mano. Esse lobo gosta de aparecer nos vídeos do Bruno Alain. Ô meu Deus. Essa bola lobo punk. Duas já. Duas kills né lobo punk. É isso aí parça. Vamos nessa. Já falei que de jato não tem problema não. Pode me matar. Quero ver no chão mano. Quero ver no chão. Aqui tem dois ó. Nenhum tem coragem de botar a cara ó. Se botar a cara já sabe né. Olha não bota a cara não. Olha granadeiro. Falei pra você granadeiro. Não bota a cara não velho. Lobo punk aproveitando de jato aí ó. Terceiro aqui o jato de jato. É isso aí lobo punk. Enquanto isso teu amigo granadeiro aqui tá apanhando aqui embaixo. Rapaz eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Tem quatro na seção dos lobos. E os caras não tem coragem de vir nem indo pra cima velho. Tu é doido isso é medo ou é respeito hein velho. Ou é medo de aparecer nos vídeos do Bruno Lancerá hein. Meu Deus. É só tentar a sorte e passa. Comando de brincalhão mesmo. Comando L-A-B-R aí. Quatro na seção. Dois hacks. E os caras não tem coragem de vir pra cima do Bruno Lan velho. Meu Deus. Tu é medo ou é respeito meu parça. Tu é medo ou é respeito. E pô lá no desce do jato em que o nojo. Lobo punk caiu do jato. Vai apanhar aqui embaixo também. Lobo yakuza errar. Que não vai dar de um ataque eu sei. Daqui a pouco eu vou fazer o teste pra vocês galera aí. Lobo yakuza. Vou pegar ele de frente que eu vou mostrar pra vocês como é que ele joga. Essa é uma gracinha. O cara não tem coragem de vir. Tem quatro na seção dos lobos velho. Tá só eu. Olha, olha o lobo punk. Lobo punk. Aqui embaixo tu vai apanhar o lobo punk. Lobo yakuza aí não morre. Não adianta. Pode matar, pode matar. Lobo yakuza não morre. Lobo yakuza não morre. Pode me matar. O lobo yakuza é fraco. Sem good mod, sem mod menu é fraco. Pega tapa na cara. E... E... Parabéns meu parça. Parabéns meu parça, parabéns. Você joga muito de good mod, né? Parabéns meu parça. Oh meu Deus do céu. Que lixo. Nossa, velho. Oh. Tô mal, Bruno. Tô mal, Bruno. De boa, mano. De boa. Esquenta não. Esquenta não. E aí, parceiro. E aí, parceiro. E aí, parceiro. E aí, parceiro. Tá empate com o Lobo Punk. Parabéns meu parça. Parabéns aí, Lobo yakuza. Parabéns seu cara. Você é o cara. Você é o cara. Enquanto isso aqui, o granadeiro aqui tá apanhando aqui embaixo, ó. Coitado. 3 a 0 já. Lobo yakuza, mano. Lobo yakuza, mano. Lobo yakuza. Não, Lobo yakuza não adianta ir pra cima dele, não, parceiro. Lobo yakuza é hack. E aí, 3 a 1, hein, granadeiro. Boa, 3 a 1. É isso aí, meu irmão. É, só 3. Pô, tá vindo aqui pela frente e o tal Lobo yakuza tá vindo aqui por trás. Ô, meu Deus do céu. Lobo yakuza é tão... Não pode ser demente um cara, descer aí a cruz aí. E aí, o chão é... ICHO! ICHO! Olha aí, não morre não, desgraçado, Lobiacusa aí, hackerzinho de merda, Lobiacusa, meu Deus do céu, nossa, parabéns aí Lobiacusa, parabéns aí Grande Max, olha como é que o teu comando joga, se é medo ou é respeito de vir pra cima do Brunalan, olha aí, de novo Ai, ai, meu Deus do céu, que cara lixo, velho, que cara lixo E aí 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 Depois, depois os caras não querem ser chamados de comando de hack. Só jogam desse jeito, principalmente o líder deles lá. Papai tá aqui, papai tá aqui, papai tá sem hack, papai nunca jogou de hack. Toda sessão pública, papai joga sem hack. Nunca jogou de hack, tá aqui ó. E no chão aqui não tô negativo pra nenhum mano. No chão, tô negativo pra nenhum. Olha aí ó. Mas vem de novo. Balatio. Eee, meu irmão. Você é o cara hein o Yakuda. Agora com certeza ele vai querer que eu mate ele, olha aí ó, quer que eu mate ele pra ele tirar fotinha pra postar no Facebook, só que não mano, não vai não, se quiser matar pode matar aí ó, bicho, pode matar aí lixão, fraco. Aí ó, Lobo Punk aqui embaixo ó, pegando só pau mano, ei Lobo Punk, tu é ruim demais hein véi. Lobo Punk aí galera, que cara ruim é esse Lobo Punk véi, e esse Lobo Granadeiro aí, meu Deus. Lobo Yakuza nem se fala véi, só joga de hack, joga de gubimod, o outro não desce do jato, nem com o molho, ô comandinho mano, meu Deus, até que eu mate ele ó, não vou matar, tu é doido, tu é louco, tu é lixo demais véi, sai fora, matar aqui ó, o Lobo Punk aqui que é fraco ó, ó, olha de novo ó, tem que ser chamado de Lobo Teimoso, hashtag desse Lobo Punk aí ó, Lobo Teimoso, a hashtag pra vocês aí galera, mais uma hashtagzinha pra vocês aí, a hashtag Lobo Teimoso. E aí irmão, beleza? Então galera, Lobo Teimoso aí pra vocês, o Lobo Punk aí ó, nova hashtag tá, Lobo Punk, Lobo Teimoso, pra vocês aí, deita Lobo Teimoso. Olha, pode matar aí a coisa, pode matar, olha, me travou miserável, olha só, é galera, com esse travamento aqui eu vou finalizando o vídeo, espero que vocês tenham gostado, chegamos aí no nosso canal, vou compartilhar com seus amigos muito, muito sempre galera, e até o próximo vídeo, fui! Aí pessoal, se você ainda não tem sua conta ocupada pra PS3, entre em contato com o nosso grande amigo Shake Games, é um modo de confiança aprovado por Bruno Alain Gameplay, ok galera?